Olá pessoal, hoje nós viemos até aqui a sede da Samsung para mostrar para vocês uma TV que custa R$ 500 mil aqui no Brasil. Esse aqui é o novo aparelho da série S9W. Ele tem tela curva de 105 polegadas e resolução Ultra HD. Em 2014, agora no final do ano, lançamos esse modelo de 105 polegadas, onde é o maior produto UHD no mercado, 105 tela curva, que ele busca um segmento de luxo. E é um televisor que traz todas as características de uma tela UHD, com todos os recursos já preparados para receber também um sinal 4K. Todos os nossos produtos têm um sistema interno, que é um sistema de upscale, o que melhora qualquer tipo de sinal HD, Full HD, para uma resolução 4K. Além disso, nós temos o design desse televisor. Ele foi totalmente desenhado por os amantes de filme, onde tem um aspecto de 21 por 9, ao mesmo tamanho do que as telas de cinema. Você vê que é uma tela curva, completa, onde traz um ângulo de visão de 4.2 metros, o que traz a sensação e conforto visual para todos os nossos telespectadores. Essa é uma TV que conta com um processador Quad-Core Plus, então é uma TV que tem um processamento muito mais rápido, muito superior a uma TV comum. Essa TV tem uma memória interna de aproximadamente 2 GB, somente para armazenamento de aplicativos. Essa TV é um pouco diferente das outras TVs, porque ela conta com um recurso de iluminação por back-LED. Então, toda a parte traseira da TV é iluminada por LEDs, uma tecnologia com mais precisão, onde você consegue ter mais controle de imagem, de brilho, de contraste, mas é uma tecnologia diferente da tecnologia OLED. O One Connect é uma peça que permite que todas as conexões sejam feitas externas à TV. Então, isso permite que o design da TV seja mantido e que apenas dois cabos chegam até a traseira da TV, um para energia e o outro para a conexão, onde tem todos os cabos. Caso eu tenha uma evolução no ano que vem de um novo padrão de vídeo ou uma nova entrada HDMI, por exemplo, a TV consegue se adaptar, consegue fazer uma evolução e eu tenho a minha TV atualizada. Um recurso interessante que essa TV possui é a função de espelhamento de tela, que a gente chama de screen mirroring. Então, com isso eu consigo espelhar a minha tela direto na TV, sem a necessidade de conexão com a internet, através de uma conexão de Wi-Fi Direct. Para esse televisor em específico, a 105 polegadas, nós vamos vender sob demanda. É um segmento de luxo, nós vamos disponibilizar esse televisor nos principais varejistas e, de acordo com o pedido, nós vamos importar esse televisor. Esse televisor é importado, é sob demanda, mas ele é todo preparado para o Brasil, lá na Coreia. Legenda Adriana Zanotto